Ednilson, somos raros um no pelo outro porque o amor não se intimida a posição mais sexy você não acha eu também acho também acho vamos se cobrindo mais porque não é para mostrar tanto assim né se for para mostrar também enfim né é que aqui não pode mas a gente vai conversando sobre a vida bem bronzeado não tô depois daqueles dias todos de praia fiquei bem bronzeado assim para ficar mais e não deixa nunca de ser feliz já tem frases assim que são frases estanques ser feliz é a nossa maior vingança viva e deixa viver viva por você e não viva pelo outro porque nunca ninguém vai viver por você nossa assim isso isso é o retoque final de tudo né acabamento e que a vida brinde com muito amor tudo aquilo que ela é beijo beijo de Nilson Lourenço de Moraes um grande abraço